Vixe Maria, perdi a hora Vixe queria, tá contigo agora Quando o tempo vai faltar pra te ver de novo Quando o tempo vai faltar Tipo sexta Você vai ter que me ajudar a saber a hora de parar meu coração que faz tum tum Não tem como superar aquele dia, aquele lá meu coração que faz tum tum Você vai ter que me ajudar a saber a hora de parar meu coração que faz tum tum Não tem como superar aquele dia, aquele lá meu coração que faz tum tum Olê, olá Vixe Maria, perdi a hora Vixe queria, tá contigo agora Quando o tempo vai faltar pra te ver de novo Quando o tempo vai faltar Tipo sexta, sexta Você vai ter que me ajudar a saber a hora de parar meu coração que faz tum-tum Não tem como superar aquele dia, aquele lá, meu coração que faz tum-tum Você vai ter que me ajudar a saber a hora de parar meu coração que faz tum-tum Não tem como superar aquele dia, aquele lá, meu coração que faz tum-tum Confesso que eu queria dar agora com você Já tô aqui cantando as tias pra te ver Mas vem cá, fala baixinho de coisa sexta Tipo sexta, sexta Você vai ter que me ajudar a saber a hora de parar Meu coração que faz tum-tum Não tem como superar aquele dia, aquele lá Meu coração que faz tum-tum Você vai ter que me ajudar a saber a hora de parar Meu coração que faz tum-tum Não tem como superar aquele dia, aquele lá Meu coração que faz tum-tum Você vai ter que me ajudar a saber a hora de parar Meu coração que faz tum-tum Não tem como superar aquele dia, aquele lá Meu coração que faz tum-tum Você vai ter que me ajudar a saber a hora de parar Meu coração que faz tum-tum Não tem como superar aquele dia que ele lava o coração que faz um boom Não tem como superar aquele dia, não tem como superar aquele dia, não tem como superar aquele dia